O mês de outubro deste ano passou mais de 150 milímetros, a média de 45 anos que nós temos aqui na Ipagre, na nossa estação meteorológica, a média para o mês de outubro que é 226 milímetros. Este mês deste ano deu praticamente 350 milímetros de chuva. Então passou bem da média de 45 anos, como eu falei. Nós estamos vivendo agora um período de El Nino. Sempre que ocorre El Nino, o fenômeno El Nino, é bom lembrar que é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Quando isso acontece, aqui na região sul do Brasil, a gente tem a ocorrência de chuvas de alta intensidade, inclusive. Então o que nós esperamos agora para o mês de novembro, que já choveu 75 milímetros e nós estamos no início do mês, para o mês de dezembro também são chuvas em um certo volume, porque nós estamos vivendo o fenômeno El Nino. Depois, em janeiro e fevereiro, começa a normalizar. Em setembro e outubro são meses muito chuvosos e aí com as chuvas ocorre a falta de radiação solar. E aí a cultura, as culturas mais afetadas de longe são as hortaliças. Então o pessoal, os horticultores que estão em sistema aberto ou em estufa, sofrem muitas perdas com as plantas folhosas, repolho, alface, brócolis. São as que mais perdem. Depois disso, vem as pastagens. As pastagens por conta também da falta de radiação e do pisoteio do gado, no solo muito úmido. E depois nós temos um problema que ocorre há muito tempo aqui na nossa região, que diz respeito à colheta do trigo. Excesso de chuva, excesso de umidade em outubro, quando a gente colhe o trigo. E se não foi feita aplicações de defensivos preventivos, pode ocorrer muita giberela, muita doença de espiga, até brotamento dos grãos na espiga. E aí há uma perda de produção, a perda da qualidade do grão do trigo também. São as três principais. A gente está chegando já próximo do início do verão. O que se espera para o verão deste ano e também do ano que vem início? Como falei, o verão ainda vai ser muito chuvoso, até janeiro, meados de janeiro. Depois ele começa a entrar na normalidade, com menos chuva. Calor dentro da normalidade. Principalmente os meses agora de outubro, novembro, dezembro, metade de janeiro, devido às chuvas, então as temperaturas ficam mais a menos. Mas as temperaturas dentro da normalidade e chuva acima da média, acima da normalidade, por conta do fenômeno El Ninho. Então o que se explica no caso dessa grande quantidade de chuva, seria esse fenômeno que estaria atuando aqui na região? Sim, tem praticamente três fenômenos que ocorrem aqui na nossa região, que afetam a região sul do Brasil. El Ninho, que é excesso de chuva. Laninha, que é falta de chuva. E é muito pior faltar chuva do que ter chuva em excesso. E a normalidade que nós chamamos, os períodos de normalidade, quando chove dentro do esperado, dentro da média, que a chuva é necessária. Eu sempre tenho dito que, embora a gente tenha problemas em outras áreas, nas cidades, nas estradas, nas próprias lavouras, se não tiver uma boa cobertura de palha, plantio direto na palha, Então, embora tenha esses problemas com excesso de chuvas, mas é melhor que tenha chuvas do que falte chuvas. Há uma expectativa talvez de seca para o início do ano que vem, já que nesse ano a gente deve encerrar com muita chuva? Não, não, não. Eu tenho chamado a atenção sempre que previsão meteorológica é previsão, não é precisão. As previsões, embora previsões sejam, elas não estão indicando nada para o ano que vem, em termos de seca, nada disso aí. O que nós temos, assim, com previsão climatológica que está ocorrendo já, é o fenômeno El Ninho. Depois vem a normalidade. E esperamos que não dê nenhuma estiagem, que não ocorra nenhuma alteração, para que a gente possa ter uma boa safra, que consiga colher essa aqui, plantar uma outra, enfim.